Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. E galera, eu tenho um vídeo urgente aqui pra vocês que é só pra falar sobre uma novidade que a Garena acabou de postar no Instagram oficial e é uma novidade muito boa. Tá rolando um torneio aí que na verdade vai começar às 17 horas, agora são 15h34 quando eu tô gravando esse vídeo e 15h quem estiver assistindo lá vai ter a chance de ganhar muitos prêmios. Eu não sei se vai ser muita gente que vai ganhar, mas ela falou que quem estiver assistindo vai ter uma boa chance de ganhar. E pra você conseguir participar eu já vou estar mostrando pra vocês como vai ser e a gente vai estar podendo ganhar o pacote Joker, vai estar podendo ganhar o patch, caixas de veículos e até tickets de diamante. Então tá bem interessante isso aí e vai estar mostrando pra vocês agora o bannerzinho que elas divulgaram. E nessa imagem mostra aí que a gente vai estar ganhando essas recompensas apenas assistindo a final vivo às 17h. E aí vai ser liberado alguns códigos e a gente vai estar podendo resgatar aí tanto o pacote Joker quanto o Dog quanto todos esses itens. Então se curtiu a novidade comenta pra geral, divulga, compartilha e vai ter outro vídeo ainda hoje. É nóis, valeu, valeu.